Diretamente é... Restante lá pro Pac Tá ligado? Essa é a Central Funk Tem que respeitar, tem que respeitar Tá neurônio do caralho Pensando em tudo o quadro Será que meu destino vai ser virar ladrão? Aí o pai mandou recado Falando pra eu ficar calmo Que ele tava do meu lado É segurar o refrão Mó luta Eu lembro que a vida não era tão doida Tava mais pra cafézinho Com bolas e sem açúcar Mó luta Cê deve tá de brincadeira E me falar com a solteira E roupa curta é pura Cê chupa Cê só deve falar essas verdas Porque ela não quer ideia Com você seu rolo Mude, chupa Calma o controle Sim, sim, tu Troca ideia com tiozinho Na quebrada Ele me fala uma palavra Que eu falei que ia botar no som Que não importa Com a força, a caminhada Ela só vai se abençoar Se tu tiver de bom coração Caso contrário Cê só vai ser mais um frustrado Se perguntando do porquê contigo Vai ter que dar atenção no espaço E no final vai aprender toda a situação Se não, se não A vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão Então não vá de bris Dá atenção Que dá tempo de dar atenção Se não A vida te cobre e te ensina E quem paga tá com a compra na mão Irmão, então não vai de vista a tensão Que dá tempo de dar tensão Tá ligado? Essa é a Central Punk Tem que respeitar, tem que respeitar Tá ligado? Essa é a Central Punk Tem que respeitar